Oi meus amores, tudo bom com vocês? Oi meus amores, tudo bom com vocês? Então oi filha! Oi! Dá oi! Vamos sair hoje! Gente, hoje é sábado, sábado de manhã... E eu vou jogar futebol... Como que é? Futebol, hein? Eu vou jogar futevôlei! Gente, hoje é sábado, nós vamos passear hoje, nós vamos sair um pouco, vamos no churrasco, o Reginaldo vai jogar futebol com os amigos dele e a gente vamos para o churrasco, né filha? Vamos curtir o sábado, até porque sábado também é dia de maldade, né meu amor? Fala, hoje eu vou curtir gente, fala, eu mereço passear um pouco, né? E aí meu amor, vamos brincar um pouco? E aí a gente vai sair agora, vocês vão acompanhar com a gente um pouquinho do nosso sábado, tá bom? Tudo que acontecer lá eu vou filmar um pouquinho pra vocês, então bora com a gente! E aí eu vou chegar aqui e a Laurinha já chegou dormindo, aí o que eu fiz, ó? Armei a barraquinha dela pra ela dormir e ela tá dormindo... Armei a barraquinha dela pra ela dormir e ela tá dormindo, né? Armei a barraquinha dela pra ela dormir e ela tá dormindo, né? Se inscreva no canal. 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 Vamos nadar? Se inscreva no canal. 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 Pra que biquíni? Vai de vestida. Não, não. Vamos olhar o meu vestido aqui. Coisa mais linda do vovó. Da menina. E a tia Mari. O que que tá achando a tia Mari? E você, Julia? Coisa linda, né? Coisa linda, né? A world on fire.